Ei, você aí é uma pessoa preguiçosa que não gosta de ficar fazendo um monte de tarefas em aplicativos e quer muito também ganhar Robux grátis? Então, hoje eu vim ensinar pra vocês um método que você só precisa instalar o aplicativo, fazer uma coisinha e pronto, você já vai conseguir seus Robux grátis. Então fica até o final do vídeo e também pra mim postar mais um vídeo ensinando outro método, que também é muito fácil, esse vídeo precisa bater a meta de 700 likes. Então todo mundo que tá assistindo já vai deixando seu like, sua curtida pra gente bater rapidinho a meta. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra gente chegar rumo a meta de 300 mil inscritos, que é o meu maior sonho. Mas então bora lá pro vídeo. Então, o aplicativo, ele se chama Kawaii, certo? E você vai tá precisando instalar ele. Tem disponível tanto pra celulares e tablets Android, quanto pra celulares e tablets iPhone. Aí você instala e abre. Bom, daí quando você instalar, né, o aplicativo, o que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá clicando ali embaixo naquele bonequinho em perfil, daí vocês vão tá criando uma conta aqui. E bom, daí depois que criar a conta, vocês vão clicar nessa bolinha, nesse círculo em Kawaii bônus. E preste atenção no que eu vou ensinar pra vocês agora. Então, basicamente, aqui funciona assim. Você põe um código e daí você recebe um saldo. O saldo que eu recebi foi 20,71. Mas você pode receber qualquer saldo, tanto pequeno quanto grande. E também tem dois códigos. Então, eu indico pra vocês fazerem o seguinte. Você tem o seu celular e você também provavelmente tem, né, o celular da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu tio, do seu irmão, da sua irmã. Enfim, gente, de algum parente ou pode ser de algum amigo seu. Daí, em um celular você põe um código e no outro celular você põe outro código. Ou no outro tablet, sei lá. Tá? Em cada um você põe um código diferente pra você conseguir ganhar em dobro, tá bom? Aí, olha só. Nessa minha conta aqui, eu pus esse código aqui. 719,363,161. E o bônus que você pode receber colocando esse código é até 62 reais. Mas não é todo mundo que recebe esse bônus. E também tem o outro código que eu vou escrever na tela, qual que é? Então, presta atenção. É 649,710,549. 649,710,549. É esse código aqui, gente. Anota no papel, ó. 649,710,549. Tá? Então, eu indico em um celular, só põe um código e no outro, o outro código. E daí você retira em forma de gift card. Tá bom? E também, pra você ganhar mais, você pode estar assistindo a vídeos, fazendo ofertas. Mas se você não quiser, não é obrigatório, tá? Só quando o código já ganha um salto, tá? Então, preste me conta nos comentários se funcionou. Beijo, caro náticos.